Fala meu povo, ae Umbrella Academy, voltou, 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 uma das maratoxinhas mais aguardadas desse ano por nós, estávamos muito ansiosos, saudades do meu number 5, bom, saiu hoje o primeiro trailer legendado, dublado em todas as línguas, amém senhor, de Umbrella Academy, segunda temporada, para quem não sabe, Umbrella Academy é baseada numa HQ que tem exatamente o mesmo nome e alguns volumes já, então eu vou deixar o link para esses volumes aqui na descrição, caso vocês queiram ler antes da estreia da segunda temporada, é graphic novel, é graphic novel, tá bom, quando eu me desculpa, agressão física e moral, ai gente, bom, essa história maravilhosa, tem viagem no tempo, tem fantasia, tem muitas cores, tem muito estilo, tem muita música, Tem personagens extremamente cheios de personalidade e únicos, a gente ama essa família disfuncional, estamos muitíssimo ansiosos por retornar ao mundo deles, que não é exatamente o mundo deles nesse momento da segunda temporada, e fique até o final do vídeo, porque logo depois que a gente comentar o trailer e tudo que a gente vai assistir aqui, falaremos sobre a nossa maratoxinha de Umbrella Academy O trailer tem mais de 3 minutos, gente, que agressão boa, minha alma Agora, sobre a maratoxinha, só um aviso para vocês ficarem até o final, vai ter maratoxinha da primeira temporada, para a gente reassistir juntos e criar teorias aí para a segunda temporada, e vai ter maratoxinha no dia 31 de julho, data da estreia da segunda temporada, com um vídeo para cada episódio Boa! Bora assistir o trailer em tampa da mente, que a Umbrella Academy vai dar trabalho para a gente, bora lá! Bora lá! Loser! Diego! Boa! O amor de Deus! Isso não pode ser direito O que o que nós fizemos agora? A gente está muito na vibe avocalipse End of the world, novembro 25th, 1963 E onde am I now? Dallas, 10 dias earlier I need to find my family Eita! Ele virou messiah Klaus virou messiah Eita, ela casou Clicadores, ela mesmo Betaville Ah, Bonha tem namorada Oi, first off, I want to say We brought the end of the world back here with us Oh, my God, again? My cult It's going to be so pissed I told them we had until 2019 We have until Monday Eu adoro que ele é o cavaleiro do caos Aê, Jeff K Oh, my God Oh, my God Não é uma vasta esposa Melhor de história, velho If we know something changes the timeline We have to make it right again Before everyone and everything we know is dead Obviamente Caraca, é lindo, cara Gente, é muita rica É da vida um É uma gráfica nova Eles não estão aqui para vender vacuos A Comissão vai nos levar Onde e onde e onde Caraca, como é isso? Ai, todo mundo, tipo, viveu na década de 60 Eu amo Eu amo que tem cena de música Eu amo matemática Ok, quick rundown Luthor, super strength Klaus can commune with the dead Alison can rumor anyone to do anything Except she never uses it I heard a rumor You punched yourself in the face Damn it Eu amo uma família disfuncional Basicamente é isso que eu preciso dizer Olha O que eu tenho para dizer é o seguinte O nosso querido criador da série Que é o vocalista do My Chemical Romance Ele fez uma música Que eu achei muito legal Que é a música que está tocando nesse trailer Que se chama Here Comes The End Que é, tipo, uma piada sobre Here Comes The Sun Que é uma música de esperança E tudo mais E aí a gente está falando do apocalipse Trezentas vezes, né? E o curioso É que ele disse que começou a escrever essa música Na época da primeira temporada Olha que maneiro E ele terminou esse ano Tipo, no meio desse caos de apocalipse Que a gente está vivendo aqui na vida real, né? De corona Essas coisas todas E aí ele disse que a música ganhou um sentido especial Já que ele está vivendo num momento de apocalipse Caraca Obrigada pelo anúncio do caos Exato Enfim, sempre muito gentil Mas assim, o que a gente pode ver desse trailer? Que dá para voltar no tempo E mudar os problemas que acontecem no dia de ritual Exato E eles foram para a década de 60 E parece que o Number 5 foi, tipo, o último a chegar No rolê E eles viveram um tempo aí já Eles foram jogados cada um para uma época E viveram cada um a sua vida Exato Cada um na sua individualidade Agora assim, eu não sei se vivendo na década de 60 Eles sabiam que estavam todos ali Ou se cada um viveu individualmente Porque não sabia que o outro estava ali, sabe? Porque se o Number 5 chegou e já estava todo mundo com uma vida estruturada Não necessariamente eles sabiam aonde cada um estava Verdade Né? Fico refletindo sobre isto aqui Caramba, cara, que legal Que sério Mas vai ser legal ver, tipo, a Alison casadinha, imagina? Será? Não imagino ela numa vida de casinha Ah, ela merece Ela merece viver por isso, né? Passar por essa Ela é fofinha, mas não imagino Agora, Klaus, líder de um culto religioso Tudo para mim É tudo que eu sempre quis ver É tudo para mim, preciso dizer Ai, cara Estou curiosa para ver o Ben Estou curiosa para ver todo mundo É Ai, eles são muito lindos Eles são muito lindos Ah, cara Gente, eu sigo não Qual o nome dele? Do forte? Eu esqueço Luther, né? É Eu sigo Ele é meu último da fila, assim Eu não consigo gostar muito dele Tipo, ele precisa muito me convencer nessa segunda temporada Talvez na maratoxinha Mas, por princípio, eu acho ele muito chato, cara Mas sempre tem essa, né? É Superman É, eu não gosto desse povo super forte Eu não sei o que acontece comigo Agora, Number Five, tudo para mim Vânia, tudo para mim E Klaus, tudo para mim Se vocês observarem, os três loucos, né? Analisa aí psicologicamente meu perfil Mas os três loucos é o que eu mais gosto Eles são muito sensacionais Bom, é um trailer É, que não se aprofunda muito na história Não, assim, eles entregam que eles voltaram no tempo E aí tem alguma coisa a ver com o JFK John Kennedy lá, né? JFK JFK Gosto de falar JFK John Franklin, Canada Gosto Mas, é, então Era uma Inclusive, essa temática do JFK Era uma temática muito aguardada pelos fãs Da Graphic Novel Porque não é HQ Inclusive, a Ingrid Do canal Indignada Que fez a cobertura de Westworld Aqui com a gente Ela tem falado bastante Todo dia Compulsivamente Meu Deus, JFK Meu Deus, JFK Será que tem JFK? Tem JFK E não sei se o plot Que ela diz que tem Na Graphic Novel Vai ter na série Mas a gente vai ler Eu nem sei porque Ela me contou o plot do JFK Ah, ela já falou o plot? Não, ela falou o que acontece Na primeira Porque parece que O plot do JFK É da primeira Graphic Novel E aí não rolou na série Aí eles estavam meio que ansiosos Para ver se ia rolar na segunda E parece que vai rolar Então, queremos ler Para poder conversar com vocês Antes da segunda temporada Sobre isso Ah, mas tem mó cara De temporada Que eles vão fazer de tudo Para voltar ao que estava na primeira É, né? Mas é mais ou menos isso Eu acho Eles fizeram algo Para impedir o Apocalipse Na primeira temporada E aí eles estão correndo atrás Para voltar atrás disso É Eu não sei Eu gosto dessa temática De viagem no tempo Que brinca com timeline Porque eles vão ao mesmo tempo Como é uma família disfuncional E eles foram criados De uma forma Que acarretou muito problema Emocional e psicológico Para todos eles É Eu acho legal essa timeline Diferenciada de viagem no tempo Porque ao mesmo tempo Porque eles vão se tratando E fazendo pequenas catarses entre si Eles vão revisitando a história E vão se dando valor, sabe? Que é uma coisa que eles não se dão muito E não deram muito para eles também Durante a vida É verdade Então eu gosto assim Dessa brincadeira de Umbrella Academy De ir corrigindo problemas desfuncionais Pela linha do tempo da história É Mais coisa do que isso A gente vai falar sobre Na nossa A gente vai falar tudo Sobre a primeira temporada Cada detalhe Na maratoxinha De Umbrella Academy Da primeira temporada A gente vai fazer a maratoxinha Então para relembrar Sei que tem muita gente Que não acompanhou A primeira temporada Ou que abandonou pela metade E essa E eles recebem Muita mensagem sobre isso Então esse é o momento Da gente curtir junto Esse é o seu momento Cara, que presente Que presente A gente faz o nosso hype É isso, gente Eles que lutem Que nós fazemos o nosso hype Mas Cris Precisamos de detalhes Sobre a maratoxinha Precisamos Então a primeira coisa Que você vai fazer É entrar no grupo De Umbrella Academy No Telegram O link está aqui na descrição Boa Daqui a pouco o Telegram Me proíbe de criar grupo De tanto que eu estou criando grupos Mas enfim A gente precisa reunir o fandom Telegram Me deixe em paz Então o link do grupo De Umbrella Academy Está aqui na descrição E aí a gente decidiu Fazer da seguinte forma Como a primeira temporada Tem dez episódios Nós vamos reassistir A primeira temporada E a cada dois episódios Nós faremos uma live Porque é muita informação É muito conteúdo A cada episódio Pois é A origem desses personagens Tem uma mitologia própria Tem uma história própria Tem muita conversa Que a gente pode ter Sobre todo esse contexto Dos personagens A individualidade De cada um deles Então o que a gente vai fazer A partir do dia Dezoito de julho Sábado Segunda que vem Nós teremos Maratoxinha Aqui no canal Peraí Maratoxinha É sábado né É isso mesmo Assim ser o próximo sábado O outro É E na verdade Eu estou até pensando Aqui não pode ser Dia dezoito Não Porque dia dezessete Tem Cursed Sim Então nós teremos Maratoxinha de Cursed Dia dezessete Dia dezoito A gente vai estar Um pouco morto Talvez quem sabe É Então eu acho melhor A gente começar Essa maratoxinha No dia vinte e um De julho Sim Terça-feira E aí vai até Dia trinta Até o dia trinta Que é um dia antes Da estreia E aí nesse meio tempo A gente vai ter Vídeos sobre a HQ também Que vai ser separado Da live de Maratoxinha Óbvio Então começando No dia vinte e um de julho A Cris mudou todo o plano Durante o vídeo Que beleza Nossa mas ainda bem Que eu lembrei agora Porque senão a gente Já está aqui Zumbi de o dezoito Fazendo live com vocês Dia vinte e um Então terça-feira Começa a nossa Maratoxinha De Umbrella Academy Com live do primeiro E segundo episódio Sim Depois quinta-feira Dia vinte e três Três e quatro Episódios três e quatro Depois sábado Dia vinte e cinco Episódios cinco e seis Depois terça Dia vinte e oito Episódios sete e oito E trinta Episódios nove e dez E aí dia trinta e um Maratoxinha De Umbrella Academy Vai ter a live Aí logo depois da live A gente espera algumas horas Que vai quatro horas da manhã Vai estar todo mundo acordado Já vai estar todo mundo Curtindo a Maratoxinha Eu espero que vocês gostem A gente vai ler A graphic novel Principalmente a primeira Durante essa Maratoxinha E espero ler a segunda Também para poder fazer Conteúdo da segunda temporada Boa Mas estamos muito ansiosos Para curtir essa trajetória Com vocês Lembrando que dia 17 Então como eu falei aqui Que mudou o calendário inteiro Tem Maratoxinha aqui no canal De Cursed Que é a nova série Da Netflix Que é uma lenda Diferentona Sobre o universo Do Rei Arthur E focada um pouquinho Mais em outros personagens Que a gente não vê Com tanto detalhe Na lenda do Rei Arthur Então dia 17 Então dia 17 Teremos Maratoxinha aqui De um vídeo por episódio Da primeira temporada De Cursed Depois a partir do dia 21 Maratoxinha com lives Terça, quinta e sábado Até a estreia De Umbrella Academy Da primeira temporada E dia 31 Estreia da segunda temporada De Umbrella Academy E Maratoxinha com vídeo Por episódio Olha Se não for para você Se atracar nesse canal Com todas as suas forças Eu não sei mais o que fazer Entendeu? Já chama seus amigos Já fala assim Olha, tem um canal De duas pessoas Completamente descontroladas No Youtube Convido vocês Meus amigos A conhecerem E curtirem Essa jornada Sensacional comigo Convide seus amigos Bora fazer nosso canal Chegar a 200 mil inscritos Ainda esse ano Estamos nessa jornada Nós fazemos a nossa parte Você faz a sua Exato Agradecemos muito A recomendação de vocês Para os seus amigos Deixe o like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal Você também Deixa seu comentário aqui Do quanto você quer Maratoxinhas aqui no canal Lembrando que o segundo semestre Promete muito Porque a gente tem The Boys chegando Eita Tem The Handmaid's Tale Chegando em algum momento Da história Que não sabemos qual será Mas estamos aqui prontos Esperando E além disso Muito conteúdo na Netflix No Prime Video Na Apple TV Na Fox Na HBO Em todos os streams Boa Estaremos aqui com vocês Lembrando que Parênteses rápido Nossa primeira Maratoxinha De Da Amazon Vai rolar em setembro Quer dizer No final de agosto Porque teremos O nosso esquenta de The Boys Exatamente Então teremos Nossa primeira Maratoxinha do streaming Feliz Bom Obrigada Você com a mão machucada É Doeu um pouco Mas está tudo bem Um beijo para todo mundo Espero que vocês tenham curtido O vídeo colorido De Umbrella Academy Boa Beijos E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri